8 de março, Dia Internacional da Mulher, a data que simboliza o esforço e a luta por igualdade de direitos e reconhecimento. Portanto, a Secretaria da Mulher, liderada pela secretária Fabíola Paiva, desenvolveu um significativo projeto para enaltecer e despertar a motivação no enfrentamento dos problemas, dos preconceitos, da busca de espaço e, fundamentalmente, da condição de ser crítica, ativa e participativa na construção de um novo tempo. Que represente um ganho na qualidade de vida, não especificamente para as mulheres, mas para o conjunto da sociedade, de forma respeitosa e harmoniosa. E muitos outros parceiros, chegamos a um total de 630 procedimentos, entre eles, Conselho Tutelar, Postos de Saúde, Junta de Conciliação, CREAS, CRAS, Pronatec, NAGE, nosso parceiro forte e muitos outros. Representando a mulher araripinense, a mulher sertaneja, que é forte, que não desiste. E a campanha desse ano da Secretaria da Mulher, ela tem como tema Mulheres Construindo Motivação, justamente por isso. Porque ao longo dessas visitas, a gente percebeu que esse é um dos fatos mais marcantes na nossa região. Na Prefeitura de Araripina, eu creio que 50% do secretariado nosso são mulheres, né? E isso mostra a valorização do prefeito com as mulheres. Vendo um pouco da história, por que esse dia 8 de março, né? Foi em 1857, em Nova York, em uma fábrica, né? As mulheres se juntaram todas, que eram 130 mulheres, e fizeram a rebelião na fábrica. E nesse momento elas queriam melhorias de trabalho, jornada de trabalho menor. E o que foi que aconteceu com elas? Elas foram todas trancadas em uma sala e queimadas. Isso que mostra a motivação para que a gente, né, Fabiola, possa cada vez mais estar em busca de dias melhores para nós mulheres. E um depoimento de Cecília, né? Cecília, eu acho que é muito prudente para que a gente dê as mãos e possa cada um se ajudar e fazer mais e melhor. E feliz dia de as mulheres para vocês. Obrigada. Hoje eu estava olhando pela manhã, lendo um livro lá do Roberto Chiniaschi, que é aquele livro que diz Amar cada vez mais. E ele diz o seguinte, não pense que o mundo vai acabar os problemas hoje. Você não consegue acabar os problemas do mundo. Toda vez que você resolveu um, vão vir outros. Isso é o natural do ser humano. Imaginem quem está numa prefeitura, quem é o gestor público, quem é um vereador. Os problemas não se acabam, como diz o Matuto, nem ficam pouco. Então vamos cuidar do município de Araripina, todos nós, abraçados e unidos. Um grande abraço para vocês, mulheres. Fiquem um beijo, um beijo para todas vocês. Aplausos 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 Aplausos